As meninas encontram-se devidamente sinalizadas e desobstruídas. Olha o toque daqui do pit, as meninas que vão dançar em Children, olha isso. E ele também, tudo bom que mais você conta. Oi, tudo bom. Que foda! Ah, peraí, vocês não sabiam falar português? Sou brasileiro. Não tô perdendo, eu amei o pente, hoje não tô perdendo. Pede desafiar, não tô entendendo. Deixa eu ver, deixa eu te ver, vou tá com chão, tá vendo? O que você quer? Vai vir pra lá, vai vir pra lá, vai vir pra lá. Vai vir pra lá, vai vir pra lá. Vai vir pra lá, vai vir pra lá, vai vir pra lá, vai vir pra lá. Gente, o Tio Ari jogou a bagueta do Rudy, eu peguei. Ele tava batendo com ela. O que é isso? Aplausos Aplausos E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho o meu guitarro aqui Eu vou pegar um slow jam Eu acho que é o meu 初 ten E aí Ele E aí 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 Obrigado. 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 Fala aí, galerinha do Snapgram. Mano, eu não tenho palavras para descrever o quão foda foi o último show. O Jatinho já foi embora do Brasil, pelo que parece. Já está no Jatinho, o caminho do Peru. Foi muito bom. Ainda tenho uma lembrança para recordar para sempre. Que é o quê? O batuque do Rudy. Ele tocou hoje no show. Vou explicar para vocês como que eu consegui pegar esse batuque, velho. Ele fez o show dele, bateu na bateria. Óbvio que ele bateu na bateria. Ele bateu no último. Bateu na bateria. Aí terminou o show dele e ele jogou os dois batuques no chão. Nessa que ele jogou no chão, o queridão John viu os dois batuques, pegou os dois batuques, jogou um batuque para um lado. Aí o outro ele olhou para o meu olho na minha direção. Jogou o batuque, eu consegui pegar. Muito obrigado John. Obrigado por isso. Ops, quase quebrei o vidro do Uber, meu Deus. Muito obrigado John por isso. Obrigado. Até mais. Em Los Angeles. Obrigado, mano. Tchau. 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 Tchau.